Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um Talk Consciente da filial de Santa Catarina do Instituto Capitalismo Consciente Brasil. No evento de hoje a gente vai falar sobre atitudes e soluções que transformam o futuro. E a gente vai ter hoje duas pessoas contando, dois líderes que estão à frente da empresa Irani, papel e embalagem, que vamos contar um pouco das suas práticas, da sua trajetória, que faz com que a Irani tenha sido recentemente reconhecida na pesquisa humanizadas como uma das melhores empresas para o Brasil. A pesquisa humanizadas, ela traz um olhar para toda a relação com os stakeholders, entendendo o grau de maturidade da empresa, na sua gestão, nas suas relações. E a Irani recebeu o Rating A, então um nível alto de maturidade e vai trazer para a gente um pouco do seu diferencial, daquilo que faz com que consiga trazer uma gestão de liderança humanizada, consciente, trazendo valor compartilhado para todos os envolvidos no negócio. Então antes da gente entrar na fala do Talk de hoje, a gente quer convidar vocês a seguirem no Instagram a nossa filial, então no Instagram é arroba cc underline sc underline santa catarina, para que a gente possa estar sempre deixando vocês a par do que a gente está fazendo na nossa filial e a gente possa criar cada vez mais um grupo de pessoas engajado, mobilizando e trazendo aqui para o nosso estado o propósito do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, que é justamente transformar o jeito de fazer negócios e investimentos no nosso país. Então hoje nós estamos aqui os quatro líderes da filial, somos em quatro pessoas na co-liderança, né? Eu sou o Shirley Ortiz, estão aqui conosco o Fabiano Oliveira, que também é diretor da Irani, então hoje vai estar no papel também de speaker conosco, a Helene Schumacher e o Alex Marçon. Além dos líderes estão também os nossos conselheiros, até vou pedir para o pessoal, os conselheiros que estão aqui, também levantarem a mão para o pessoal poder ver vocês, gente. E esse time, né, de conselheiros, de liderança, nós estamos agora também com voluntários chegando, cada vez mais pessoas envolvidas para que a gente possa juntos criar uma transformação que gere valor para toda a sociedade de uma forma ampla, profunda, que a gente possa sentir nas práticas o resultado de fazer uma liderança consciente, humanizada. Então a gente vai ter esse espaço de fala que vai ser uma apresentação da Irani primeiro e logo na sequência a gente vai ter um espaço para escuta, para perguntar, para vocês perguntarem, ferem livres, para trazer questões, para a gente aproveitar esse momento de interação e aprendizado coletivo. Lembrando que esse evento está sendo gravado e ele vai ser transmitido também, agora está sendo transmitido pelo YouTube e vai ser compartilhado publicamente para as pessoas que se inscreveram no evento. Então, todos aqueles que estão com câmeras abertas estão naturalmente concordando que sua imagem seja divulgada. Caso alguém aqui não se sinta confortável, a gente sugere que feche a câmera para, enfim, não ter sua imagem publicada junto com esse evento. Então a gente vai, nesse instante, simplesmente acolher as pessoas que estão aqui na sala, lembrando que todos vocês que estão aqui fazendo parte desse evento têm oportunidade de, no momento das nossas interações, tanto colocar no chat as perguntas, como também levantar a mão e a gente pode abrir o microfone, porque a nossa ideia é ser um ambiente de interação. Então, passo agora a palavra para a Elaine se apresentar, desejando a todos um excelente evento para que a gente possa aproveitar esse tempo juntos. Elaine. Obrigada, Shirley. Pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Alegria enorme estar aqui com vocês. Tenho o prazer de estar junto com esse time de conselheiros e líderes aí à frente da filial catarinense do Capitalismo Consciente. É uma grande alegria realmente estar aqui com vocês e vou interagir com vocês ao longo dos próximos minutos no nosso chat. Então, reforço o convite já feito pela Shirley, para que vocês participem, para que vocês interajam, tragam as suas questões. Nós teremos momento para isso, mas durante toda a nossa conversa, nosso bate-papo ali no chat, as questões poderão ser apresentadas. Tá bom? Vamos lá, Fabi. Agora, na sequência, vamos para o Alex? Olá, boa tarde. Boa tarde. Queria rapidamente agradecer novamente a cada um de vocês que escolheu estar com a gente aqui nesse fim de tarde para esse bate-papo. É uma satisfação enorme ter o Fabiano e o Sérgio aí com a gente. O Fabiano já é da casa, né, Fabiano? Como foi mencionado aí anteriormente, compõe aí a coliderança da nossa filial aqui do Movimento em Santa Catarina. E hoje temos aí o Sérgio também. O Fabiano está hoje aqui com papel duplo, né? Vai trocar de chapéu ali de colider da filial para o chapéu de diretor de pessoas, gestão e estratégia. Talvez eu tenha falado alguma coisa imprecisa, depois ele pode corrigir. Da Irani e o Sérgio, que é CEO da Irani. Eu conheci, tomei contato pela primeira vez da Irani há alguns anos em um evento que o Sérgio, onde o Sérgio apresentou o caso da Irani e me encantei com a história, com o modelo de gestão da empresa, com tudo que faz parte dessa cultura que nesse momento recebe essa premiação. Então hoje para a gente aqui na filial de Santa Catarina é um momento também de celebração, né? Temos uma empresa associada que atingiu esse rating A, nessa pesquisa da Humanizadas, que é uma pesquisa que realmente pela perspectiva de multistakeholders, né? Ela realmente é uma pesquisa que não é fichinha não a gente atingir esse rating, foi muita gente ouvida para se chegar a essa conclusão, né? Em três critérios principais, reputação da marca, princípios e cultura. Então é realmente algo a ser celebrado e hoje aqui estamos todos curiosos e desejosos de ter essa conversa aí com vocês, Fabiano e Sérgio, para a gente aprender um pouco mais aí desse caminho de vocês e de tudo aquilo que vocês têm feito aí para serem merecedores desse rating. Então parabéns para vocês, eu vou passar a bola para o Fabiano, para escolher o chapéu aí que você vai falar, Fabiano, e fiquem à vontade para conduzir a apresentação de vocês, vocês, acho que já está explicado depois da fala de vocês, a gente abre o espaço para todo mundo que estiver presente aí para poder interagir também e tirar suas dúvidas e participar dessa conversa. Legal. Obrigado mais uma vez. Vai lá, Fabiano. Muito obrigado. Bom, agradeço a participação de todos. de fato, hoje, então, no segundo papel, né? Um papel de diretor de pessoas, estratégia e gestão da Irani e de fato é uma alegria, uma imensa alegria poder estar aqui para compartilhar um pouco aí sobre a nossa jornada, né? Que é uma jornada de muitos anos, é um trabalho que vem sendo desenvolvido aí, capitaneado pelo Sérgio, que tem impulsionado resultados, assim, magníficos, né? De fato, a gente vem colhendo esse resultado ao longo dessa jornada e acolhendo isso com muita alegria, né? De fato, nós estamos num momento, assim, de comemorar, porque é uma jornada que exige de todos nós, né? De cada um, principalmente das lideranças, né? Esse papel de tornar as organizações cada vez mais humanizadas, né? Que é conectar esse propósito, né? De empresas conscientes, né? Do capitalismo consciente, que tem sido aí um desafio da nossa filial também, né? De estar trazendo as organizações, buscando essa identificação das diversas organizações e conectando elas na nossa tribo, né? Então, tem sido aí fantástico esse processo. Espero aqui poder estar compartilhando junto com o Sérgio aí um pouco da nossa trajetória e, então, aí, nesses próximos, nessa próxima hora, a gente pode estar discutindo bem aí todos os pontos aí. Fica aqui o meu agradecimento a todos. Sérgio, fica à vontade, então, para tu iniciar a nossa apresentação, né? E vamos adiante. Muito bem. Muito obrigado, Shirley, Elaine, Alex, Fabiano, né? Capitalismo consciente, quando o Alex me convidou aí a participar, né? Desse processo, quando instalou o capítulo de Santa Catarina, nós ficamos já bastante entusiasmados, né? Porque a gente acredita muito nessa possibilidade de compartilhamento, de boas práticas e do entendimento do papel social que as empresas têm e como elas podem influenciar a sociedade positivamente a partir delas, né? Nós tivemos um encontro interessante também, como ele disse, da Escola de Marketing Industrial, que é um centro também de excelência e de encontro de boas empresas em torno de objetivos muito similares ao que a gente fala aqui no Capitalismo Consciente. Eles trabalham o conjunto de empresas válidas, que na sua essência ele tem exatamente os mesmos princípios, né? De consciência, né? Empresas mais conscientes do seu papel, do quanto elas podem influenciar a sociedade, do quanto elas podem trabalhar os seus recursos de uma forma muito mais consequente e extrair a partir daí resultados admiráveis, né? E esse conjunto de empresas que a gente acaba conhecendo e se encontrando nesses fóruns, né? São tipicamente empresas de muito sucesso, de excelentes resultados, em que os stakeholders estão muito satisfeitos, de forma geral, com o desempenho das empresas. A Irani tem sido uma trajetória muito desafiadora, né? Eu estou na Irani já há 17 anos, há cinco como CEO, antes como diretor de operações. Então, participei desse processo de transformação da Irani nos últimos 17 anos, que realmente a gente fez uma mudança nos fundamentos realmente da empresa. e um dos encontros que a gente teve ao longo do caminho foi justamente com a Escola de Marketing Industrial, em 2006, em que nós fizemos todo um processo de transformação estratégica da organização a partir de conceitos até filosóficos, né, de encaminhamento da empresa e que hoje traz os resultados que a gente vem colhendo em várias frentes, né? Nós somos muito gratos por essas pessoas que participaram desses momentos da nossa vida, assim como o capitalismo consciente traz para nós e agrega experiência de outras empresas. Então, quem participou desse processo ao longo da caminhada que a gente tem tido tem nos ajudado muito, né? E nós somos muito permeáveis a essa contribuição externa, porque a gente entende que sozinho a gente não caminha e é a partir dessa permeabilidade que a gente tem com a sociedade, com boas práticas, com bons centros de conhecimentos, é que a gente vai avançando como organização. A gente preparou aqui uma pequena apresentação, nem tenho a pretensão aqui de esgotar nenhum dos temas, mas passar rapidamente por pontos que a gente considera relevantes na gestão da empresa. e fiquem muito à vontade para fazer perguntas ao longo da apresentação ou, se preferirem, a gente pode conversar mais ao final. Então, fiquem à vontade. Eu vou, na realidade, passar aqui pelos principais pontos que a gente considera relevantes e a gente pode ir conversando ao longo da apresentação ou ao final, porque o objetivo aqui não é fazer uma apresentação muito estruturada, mas é justamente ter insumos aí para esse bate-papo que a gente vai ter aí ao longo dessa uma hora, uma hora e pouquinho. Muito bem. Então, aqui, atitudes sustentáveis e soluções sustentáveis para transformar o futuro. Eu acho que esse tema é bastante feliz do encontro de hoje. Essa questão da sustentabilidade é um conceito extremamente abrangente. Ele não está resumido a questões ambientais, mas está resumido... Ele está com a amplitude necessária para envolver todos os stakeholders, todos os contatos, todas as relações que a empresa mantém. E é a partir de soluções sustentáveis, que aí nós estamos falando de produtos, serviços, do papel que a empresa tem, mas, principalmente, de atitudes. Atitudes que podem mudar o mundo a partir das empresas, a partir das pessoas, para transformar o futuro, que vem sendo tanto debatido hoje e parece que o mundo toma cada vez mais consciência da importância da sustentabilidade, das práticas de governança, da transparência e da compreensão do papel social que as empresas têm. Então, entrando aqui, quem nós somos, nós somos uma das principais empresas de papel para embalagens do Brasil. Nós temos site, o nosso site principal, ele fica em Santa Catarina, no oeste de Santa Catarina. Aqui nós temos o ativo florestal principal nosso, fica aqui perto da nossa fábrica. Temos quatro máquinas de papel, três à base de fibra virgem, a partir da celulose produzida por nós. E produzimos papel para embalagens e embalagens de papelão ondulado. Papel para embalagens é todo papel que é utilizado para a fabricação de sacos, sacolas, sacos industriais, sacos de panificação, todo tipo de sacaria que é utilizada pela indústria e pelas pessoas. E temos as embalagens de papelão ondulado que nós convertemos, nós produzimos o papel e convertemos em caixas e chapas de papelão ondulado em duas unidades. Uma unidade em Santa Catarina, essa aqui focada muito no atendimento das empresas frigoríficas que estão aqui no oeste de Santa Catarina, é um cluster de empresas frigoríficas. E temos uma unidade em Dayatuba de conversão de papelão ondulado, que o sul e o sudeste, eles são responsáveis mais ou menos por 87% do consumo de papel ondulado do Brasil. Então, nós estamos estrategicamente localizados aqui em Santa Catarina e em São Paulo, em Dayatuba. Temos uma fábrica de papel reciclado em Minas Gerais, que produz papel reciclado, que fornece papel para o mercado, como para essa fábrica de Dayatuba. Temos um ativo florestal no Rio Grande do Sul, dedicado à produção de breu e terebintina, que são produtos que vão para a indústria de resinas, a indústria de tintas, perfumes. É um produto de exportação. E a nossa sede, que fica em Porto Alegre, do Grupo Habita Sul como um todo. A Irani é controlada pelo Grupo Habita Sul. E eu sou diretor-presidente tanto da Irani como da Irani, como um todo desde 2019. Eu acho que um tema que eu gosto sempre de reforçar, quando a gente fala das empresas, especialmente da Irani, é a importância da intenção estratégica. Eu acho que todo o processo de transformação parte de uma intenção estratégica clara, compreendida, compartilhada e vivida no dia a dia da organização. Quando nós... Eu menciono esse encontro de 2006 pela profundidade da transformação que ele provocou com esse projeto da Escola de Marte Industrial. E foi lá que nós tivemos, talvez, o primeiro contato com o conceito de relações de valor. E relação de valor é algo que permeia tudo o que se faz dentro de uma organização. E há cerca de três ciclos, porque a cada três anos nós rodamos o processo de planejamento estratégico olhando para os dez anos seguintes. E cerca de três ciclos atrás nós definimos que a nossa missão, a missão da empresa, é construir relações de valor para gerar prosperidade. essa missão, ela é tão significativa e foi tão profunda no processo de transformação nosso que ela faz com que todas as pessoas dentro da organização tenham isso como o norte da sua ação. E isso faz com que a gente compreenda os interesses genuínos de todas as partes que se relacionam de alguma forma com a empresa. Todas as partes interessadas, todos os stakeholders. quando você constrói uma relação de valor com um cliente, você constrói com aquele cliente um ambiente de confiança, um ambiente de compreensão dos interesses legítimos das duas partes. E há um interesse também em prosperar, em que essa relação gere prosperidade, tanto para o cliente como para nós. Uma relação de valor, ela não basta ser boa para nós como empresa, ela tem que ser boa para o cliente, ela tem que ser boa para o colaborador, ela tem que ser boa também para o nosso fornecedor, ela tem que ser boa para o nosso acionista. Então, quando você define que a tua missão é a construção contínua de relações que têm significado, que têm confiança, que têm transparência, em que há respeito mútuo pelos interesses legítimos de cada uma das partes, isso é um insumo para todo o processo de transformação organizacional que vai fazer com que a empresa vire um outro ser, um ser que vive na construção contínua de relações que geram prosperidade, que geram riqueza, que geram significado para todos. E é isso que a gente busca no dia a dia. Então, quando nós falamos, nós colocamos essa missão lá atrás, nós não tínhamos talvez a ideia do quão profunda e transformadora foi essa decisão. E talvez tenha sido a decisão mais acertada que a gente tomou nos últimos anos, não definir a nossa missão como tipicamente se define. Nossa missão é produzir papéis com qualidade, atendendo às especificações, como normalmente se define. Nós preferimos uma missão mais filosófica mesmo, porque nós entendíamos que nós, por acaso, produzimos papel, embalagem, ou entreventina. Nós poderíamos estar produzindo qualquer outro produto. Mas o papel de uma empresa vai muito além daquilo que ela produz, daquilo que ela faz. Ela tem um papel humano. Então, por isso, a felicidade nossa da premiação do Humanizadas, porque, de uma certa maneira, quando ela nos diz que 91,3% das nossas relações são saudáveis, ela está aferindo, de uma certa maneira, essa decisão que nós tomamos ali atrás, de fazer com que as relações sejam boas com todos os nossos stakeholders. Um outro ponto que é importante na intenção estratégica foi a definição do propósito. Essa definição do propósito acabou vindo depois. Nós definamos missão, visão, valores, nos ciclos anteriores, e, no último ciclo, nós definimos o propósito. No propósito, nós incorporamos, de uma forma muito mais significativa, o conceito da sustentabilidade, que já estava em trínsito com o nosso papel como organização, e a gente já vem trabalhando essa questão da sustentabilidade há muito tempo, mas nós resolvemos fazer com que isso se transformasse num compromisso muito mais forte da organização. E, quando nós colocamos que o nosso propósito é transformar a vida das pessoas com atitudes e soluções sustentáveis, nós estamos assumindo um compromisso muito forte, que não é só fazer com que os nossos produtos, serviços, os projetos ambientais, a tecnologia que se use seja sustentável. Mas é importante que nós tenhamos atitudes sustentáveis, atitudes de cidadania, a empresa ser uma empresa cidadã, a empresa ser uma empresa que pertence a esse conjunto de empresas do capitalismo consciente que entende o seu papel transformador na sociedade. Então, transformar a vida das pessoas com atitudes e soluções sustentáveis. e essa discussão da invenção estratégica é sempre muito rica, e a gente escolhe palavra por palavra. E o verbo que a gente escolheu, no primeiro momento, nós falávamos do verbo inspirar, inspirar a vida das pessoas. E, no final, nós optamos por um verbo um pouco mais forte, um verbo que gere um compromisso muito mais forte da organização. O transformar é um verbo que você tem que ter protagonismo, você tem que ter atitude mesmo para fazer acontecer. Não basta só inspirar, você tem um compromisso com o resultado da ação. Então, quando nós assumimos esse propósito no planejamento desse último ciclo, ele teve justamente esse objetivo de assumir um compromisso forte com a sustentabilidade, não só com o papel da empresa na produção dos seus bens e dos seus produtos, mais na atitude que a empresa tem na sociedade, na relação com as pessoas, na relação com os colaboradores, na relação com as comunidades em que ela está inserida e na relação com a sociedade como um todo. Tem que ter muito mais consequência tudo o que a gente faz para que a gente gere, possa contribuir para essa transformação que está no nosso propósito. E a visão? A visão é uma outra discussão também que a gente faz há bastante tempo e sempre é aquele olhar no futuro. E nós colocamos já também há alguns ciclos que a nossa visão é ser a melhor e a mais admirada empresa nos negócios em que atua. Vejam, quando nós colocamos essa visão, nós nunca dissemos que nós somos a melhor e a mais admirada empresa. Nós queremos ser a melhor e a mais admirada empresa nos negócios em que atua. Por que essa visão é tão instigante e importante para nós? Porque ela gera movimento, ela gera uma busca contínua pela excelência. Nós nunca estamos conformados com o que a gente já atingiu. Eu acho que esse é o ponto principal dessa visão. Nós nunca, provavelmente, vamos ter a condição de dizer que nós somos a melhor. O que nós vamos estar sempre falando é que nós estamos buscando a excelência em tudo o que se faz. Isso também permeia a organização como um todo e faz com que as pessoas em tudo o que elas fazem busquem a excelência nas relações, nas tecnologias, nos nossos produtos, na relação com os nossos clientes. Então, tudo o que se faz na empresa tem um olhar para essa busca contínua pela excelência, em buscar ser a melhor e estar olhando para fora, fazendo benchmarks para entender quais são as melhores práticas em tudo que se faz para que a gente possa incorporar e adaptar para a nossa realidade e buscando sempre essa excelência. e a mais admirada, empresa nos negócios em que atua. Eu gosto muito também da palavra admirada, isso também nós herdamos da escola de marketing, que o admirável é algo que é bom de ver, é algo que você olha e fala, esses caras são bons, esses caras realmente cumprem o papel deles. Mas essa avaliação nunca é nossa. O admirada é algo que depende do outro. Então, ser a melhor e a mais admirada é sempre na avaliação do outro. E nós queremos ser admirados, mas nós podemos até nos admirar, que eu acho que é legítimo, faz parte da nossa própria autoestima, mas a gente quer ser admirado pelos nossos clientes, pelos nossos fornecedores, pelos nossos colaboradores, realmente como uma empresa que cumpre o seu papel, que cumpre o seu papel social, que cumpre o seu papel humano. Nós estamos falando de humanizadas aqui e acho que a gente tem conseguido de uma certa forma, mas a gente mantém essa visão continuamente para que a gente não perca esse movimento contínuo em busca da excelência. E os valores? Os valores também é um processo que vem amadurecendo ciclo após ciclo. E isso também eu acho que é algo muito importante, é você ter a disciplina do planejamento estratégico, a disciplina de a cada três anos debruçar sobre a pretensão estratégica, avaliar se aquilo ainda está valendo, vale a pena revisar. Se a gente olhar a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores lá de 2004, nós tínhamos uma missão que tinha dez linhas, uma visão que detalhava especificidades do que a gente queria, os valores que nós herdamos do grupo, nós não tínhamos ainda valores incorporados à cultura que a gente queria criar. Ao longo do tempo, nós fomos evoluindo e amadurecendo de tal forma que hoje, quando a gente olha para os nossos valores, a gente se enxerga. Tem a ver com a nossa cultura, tem a ver com o nosso jeito de ser. Então, em primeiro lugar, a vida. Nós estamos numa indústria e a questão de segurança é algo fundamental. Cuidar das pessoas é algo que está na nossa cultura. E cuidar, tanto do ponto de vista de segurança, quanto do ponto de vista de saúde, quanto do equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Vida tem a ver com água. Água é um dos principais insumos dos nossos produtos. Vida tem a ver com a natureza. Nós usamos árvores para produzir, árvores plantadas para produzir papel. Então, em primeiro lugar, a vida. A vida é o nosso principal valor. E foi um valor fundamental durante a pandemia. Nós, pelo menos, até onde a gente consegue ver, a gente foi bem nessa gestão porque a gente valorizou muito o cuidado com as pessoas ao longo desses últimos dois anos. E esse valor foi muito importante para a gente priorizar uma série de ações que nós tivemos ao longo da pandemia. Sustentabilidade é um valor que já comentamos sobre ele. Protagonismo. Protagonismo é algo também muito novo e trabalhado como cultura dentro da empresa. Nós tínhamos como valor era pessoas desafiadas e valorizadas. Esse era o valor que estava no ciclo anterior. E nós mudamos agora para protagonismo. Por quê? Porque o protagonismo é uma força que vem de dentro. quando você fala pessoas desafiadas e valorizadas, você precisa receber um estímulo externo para fazer, para ser valorizado. O protagonismo, não. O protagonismo é esse compromisso genuíno que você tem com o fazer, com o participar, com o construir, com o fazer juntos. Então, o protagonismo fala muito mais do nosso jeito hoje do que pessoas desafiadas e valorizadas. Nós queremos fazer a diferença. Diversidade e inclusão. diversidade sempre no conceito de acolher a diferença, acolher cada indivíduo, cada indivíduo como ele é. Diversidade no sentido de respeito ao indivíduo, seja ele preto, seja ele branco, seja ele gay, seja ele hétero, seja qual for a diversidade, nós acolhemos, nós incluímos. E isso é um trabalho contínuo. Nós estamos numa empresa que 90% dos colaboradores, 83% dos colaboradores são homens. Já avançamos, 83% dos colaboradores são homens e 17% apenas são mulheres. Então, a principal diversidade, que não é uma diversidade, mas é uma diferença de gênero na sociedade, é você ter um equilíbrio maior entre homens e mulheres. E definimos uma meta para essa década de ter pelo menos 40% de mulheres no nosso fato. é um desafio enorme, mas nós colocamos como uma meta da década ter esse equilíbrio. E não basta só você colocar isso como meta ou ter a diversidade como um valor, mas é preciso que as pessoas compreendam a importância da diversidade. O porquê a diversidade é tão fundamental para as organizações. Primeiro, porque a empresa cumpre um papel social de acolher todas as diferenças que estão na sociedade, trazendo pessoas que muitas vezes não têm oportunidades por características que não têm nada a ver com o seu caráter, com a sua inteligência e sim com o preconceito social criado ao longo de décadas, ou que está intrínseco muitas vezes a culturas, a regiões que precisam ser rompidas. Então, a empresa como um polo catalisador desse processo de mudança social absolutamente necessário. E a inclusão, não basta só falar em diversidade, ele precisa acolher as pessoas. as pessoas precisam se sentir prestigiadas. Então, nós temos núcleos de diversidade, nós temos empresas nos apoiando nesse processo, formação da diretoria nesse tema, para que a gente possa continuar avançando. É um tema difícil, é um tema profundo, mas absolutamente contemporâneo e necessário para as organizações. E a gente vem nessa jornada, não posso dizer que nós estamos maduros, mas estamos caminhando e compreendendo a importância que tem para as empresas acolher a diversidade e incluir as pessoas de forma genuina. Cordialidade, cordialidade para nós é algo muito importante e muito fundamental. Está na nossa essência, o cuidado com as palavras, a segurança psicológica que as pessoas têm para poder participar, o respeito ao outro, a importância de não ser ríspido, de ser educado, de ser gentil, de apoiar. isso tem que ser cultural, isso tem que partir da principal liderança e isso tem que permear a organização como um todo. Muitas vezes, quando você tem uma cultura mais beligerante, mais de concorrência, se perde muitas vezes a cordialidade e as pessoas nem se dão conta disso. E a cordialidade e a integridade são irmãs. Então, você tem que ser íntegro, tem que ser ético, tem que ser correto, tem que ser honesto, mais cordial. A integridade e cordialidade estão juntas nesse conceito de integridade. Integridade no sentido de inteiro, integridade no sentido de quem não se divide, não se corrompe. Então, cordialidade, integridade, foco do cliente também é um valor para nós. E aqui, por que foco do cliente é um valor para nós? Porque ele fala de empatia. Nós estamos falando de foco no cliente, que é você olhar para o cliente e perguntar o que ele quer, o que ele precisa. O foco do cliente é você se colocar ao lado do cliente e olhar para o negócio dele, para o cenário do cliente, para as necessidades do cliente e, a partir desse olhar para o mesmo local que o cliente olha, você, com as suas competências, ajuda o cliente a ir melhor, a prosperar, a ter a melhor embalagem, a ter o melhor papel, melhor relação custo-benefício. Nós participamos, muitas vezes, fazendo semanas Kaizen nos nossos clientes. é o que você vai lá ajudar o cliente a melhorar um processo de fabricação que, muitas vezes, um cliente menor, eles não têm condição de ter uma estrutura como essa e a gente prover, muitas vezes, esse tipo de oportunidade para os nossos clientes menores de utilizar a estrutura da empresa de manutenção, de melhoria contínua, para agregar conhecimento e agregar práticas que ele não tem condições de fazer sozinho, muitas vezes. Então, esse foco do cliente é esse olhar para ajudar o cliente a prosperar. E esse é um conceito que vale para as relações como um todo. É um conceito de empatia, de compreensão do cenário que o outro vive. E não é se colocar no lugar do cliente, é se colocar ao lado do cliente. Porque você nunca vai conseguir se colocar no lugar de ninguém. Você nunca vai conseguir sentir o que a pessoa sente. mas você pode, a partir de se colocando ao lado, você tentar compreender um pouco melhor quais são as suas necessidades a partir das suas competências, a partir da sua compreensão de vida. Inovação. Inovação como algo fundamental hoje. As empresas precisam ter essa cultura de inovação muito forte. Essa é uma jornada, a exemplo da sustentabilidade, a exemplo da humanização das empresas, a inovação é uma grande jornada. Você precisa fazer um melhoramento genético na empresa e isso é um trabalho de longo prazo. Nós começamos há mais ou menos 15 anos lá com o programa de ideias que está fazendo 10 anos esse ano, inclusive, nós estávamos comemorando os 10 anos do programa, que avançou muito, as pessoas gostam de participar, têm as ideias compradas, mas, além disso, você tem plataformas tecnológicas, depois conexão com startups, iran eventos, uma série de ações que fazem com que essa cultura de inovação realmente faça parte do dia a dia, que a empresa tem essa vontade de evolução deliberada. Nós queremos estar o tempo todo nos transformando. Então, essa busca em ser a melhor, a mais admirada, exige esse processo contínuo de transformação. Não dá para ficar parado, senão você é engolido. Então, a inovação, ela não é simplesmente você criar um produto novo, ela é uma atitude, ela é um comportamento organizacional. Então, eu fiquei um pouco mais nesse slide, mas para mostrar a importância desse momento na organização. Nós não podemos negligenciar a importância da reflexão estratégica, desse pano de fundo estratégico, que precisa ser feito de uma maneira muito forte, comunicado e vivido por todos dentro da organização em todos os dias. Isso faz com que a tarefa, o projeto, a execução se torne muito mais simples a partir daí. Nós, hoje, temos basicamente quatro negócios, florestal, papel e embalagem. Temos 33 mil hectares de florestas, 47,5% de gestionada preservação, 52% de gestionada produção. Somos a terceira maior empresa de papéis para embalagem no Brasil. 16% do volume de papel nós exportamos, oitava maior de papelão do lado, 100% da produção de papelão do lado para o mercado interno. papelão do lado é um produto que viaja pouco, porque ele é leve e volumoso. Somos a sexta maior produtora de breu, a quarta maior de terebentina e essa produção praticamente vai toda para exportação. Os produtos que a gente, no negócio de papelão do lado, basicamente caixas e chapas de papelão do lado, projetos personalizados. Cada caixa é uma caixa. Isso faz com que a gente tenha a possibilidade de desenvolver projetos específicos para cada cliente. Papel para embalagens, nós temos papéis certificados para contato com alimentos, nós somos líderes de mercado em vários nichos de papel para embalagem, papel para panificação, papel para sacolas, papel para farinha, para miscelânea, para sementes, carvão, todos são nichos que nós temos lideranças. Projetos especiais que nós produzimos papéis que são adaptados para o maquinário dos nossos clientes para que tenha mais maquinabilidade. A gente ajuda no processo produtivo do cliente para que ele possa utilizar os nossos produtos da maneira melhor possível. bobinas e papéis para a produção de sacos, de livros, sacos industriais, como eu falei, envelopes, e resinas, que é o breu e a terribentina, para desinfetantes, corantes, vernizes, tintas, adesivos, esmaltes, comas de mascar, fixador de perfume. Esses são os nossos produtos e o destino dos nossos produtos. Temos oito décadas de experiência, nós completamos 80 anos no ano passado, tivemos nos últimos 20 anos, principalmente, mais de 50 prêmios ambientais em níveis regional e nacional. Essa questão da sustentabilidade é uma prática nossa já há muito tempo. Nós temos relatórios de sustentabilidade publicados desde 2006. Isso faz com que a gente tenha que relatar todas as nossas práticas, ter métricas para medir essas práticas e como a gente vem avançando ano a ano. você cria um processo ao editar o relatório de sustentabilidade ano a ano e agora nós chamamos de relato integrado, que é um nível acima do relatório de sustentabilidade, você acaba tendo esse processo contínuo de melhoria de práticas e um reconhecimento externo do que vai sendo feito pela organização. São mais de 2 mil colaboradores, um IBDA em 2021 de 493 milhões, 1 bilhão e 600 milhões de receita, um retorno sobre o capital investido de 24,5%, que é o maior da indústria e um dos maiores da indústria no mundo. Uma receita que evoluiu 56% no último ano, uma evolução muito grande. O IBDA que evoluiu 118%. Dois prêmios que nós ganhamos em 2021, exemplo do Humanizadas, que foi para nós muito importante, nós ganhamos o troféu Transparência nos 25 anos da ANEFAC, que é uma entidade associada à Universidade de São Paulo, é o principal prêmio de avaliação de demonstrações financeiras e avaliação de transparência das empresas listadas e não listadas, mas nós, como somos uma empresa de capital aberto, no novo mercado, ter recebido um troféu como esse é muito importante, são apenas 15 empresas no país do nosso porte que recebem esse prêmio. ficamos entre as melhores em gestão da Fundação Nacional de Qualidade, foi a nossa primeira participação, nós havíamos já participado do Prêmio Catarinense Excelência SC, ganhamos o troféu Diamante, participamos do PGQP do Rio Grande do Sul, ganhamos o troféu Ouro, mas não havíamos participado da edição nacional e na nossa primeira participação nós ficamos entre as 11 empresas melhores de gestão e fomos reconhecidos este ano, em 2021, no ciclo de 2021 entre as melhores de gestão do país. Aqui um pouquinho do nosso modelo de negócios, é um modelo de negócio sustentável por definição, né? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E o desenvolvimento Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto